E aí galerinha, querem aprender a fazer aquele frango a passarinho estilo KFC e aquela batata frita estilo McDonald's? É isso aí, hoje é nosso vídeo de porção, acredito que seja o terceiro vídeo da série, frango estilo KFC e batata frita estilo do McDonald's. Bora pro vídeo? Bora pro vídeo, porque esse é o seu, o nosso canal Eugênios Fishing. Olá galerinha do seu, do meu, do nosso canal Eugênios Fishing, tudo bem com vocês? Galerinha, a porção de hoje vai ser frango a passarinho com fritas, coxa e sobrecoxa, empanada, deixa eu virar aqui, naquela farinha milanesa da marca Paganóis, um quilo dela, empana, sete quilos de carne, e agora a mamuxa tá se organizando, olha galera, farinhola toppers, deixa eu vir pra cá que agora é hora do barulho, do mergulho vital na piscina de óleo fervendo, vou esperar, você que vai fazer, eu não vou mexer com nada não. O exaustor? Ó galerinha, vou falar um negócio pra vocês, essa daqui ninguém te conta, sabe porque que ninguém conta o segredo desse daqui galera? Porque é o seguinte, os pesqueiros, as lanchonetes, elas não vão falar pra você o segredo dela e o ganhar pão. Aí eles falam pra você que eles põem um copo de maisena, um copo de fubá e um copo de farinha, pra empanar a carne de frango. Aí você vai lá e empana e dá tudo errado aqui ó, ó. Ó. Escuta o cheiro, ó o barulho do trem. Segredo. Quem faz isso é uma música, quem vai contar esse segredo pra vocês, não sou idiota, é uma música que vai contar pra vocês. Amor, explica o tempero, tem que pôr sal né? Não, pôr sal pra salgar, tem que pôr só, se você quiser pôr um alinho pra dar um sabor, mas o... não vai tempero. Não vai tempero? Não, não vai um alho. Se você pôr sal, você vai faltar. Se você pôr um limão. Certo, alho, limão, mais sal não. Uma pimentinha do reino, quem gosta? Quem gosta. Menos sal. Menos sal. Porque a farinha Tecnutri já vem sal, galera. Farinha da marca Paga Nóis, ó Tecnutri, patrocina nós aqui ó. Farinha milanesa que faz sete quilão. Galera, você empana sete quilos de carne aqui ó. Será que será? E a cena dos próximos capítulos aqui, galera, ó. A peito de frango que nós vamos desossar. A próxima vai ser porção de iscas de frango com fritas. Agora são frango a passarinho com fritas. Coxa sobre coxa da marca Paga Nóis. Cortadinha, bonitinha bopini e com, 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 com. Um alinho socado. E aquela farinha monça. Já já nós voltamos mostrando a porção para os perezes. E aí, Mamurchka? Já vai tirar o frango a passarote. Olha aqui. Barras de ouro maravilhosas. Franguinha passarinho. Crocante, hein, cara? Eu acho que tá. Tá, sim. Na dúvida alguma coisa, você tá chorando um pouco, mas eu acho que tá. Porção de frango a passarinho. Caixinha já tá montada aqui. Botina. E agora a Mamurchka vai fazer. Ó, galera. Meu Deus do céu. Mergulha aí. Pestina de favor. Tem água. E aí. Ó. Eita preola. Ó, galerinha. Coisa boa. Coisas boas acontecem aqui. Gratidão. Gera gratidão. Pisou no meu dedão. Vai. Espalha amor por onde for. Delícia. Delícia. Nossa, é sequinho. Sequinho. Cocrante. Galera. Aí, chutei a mesa com o dedo. Que fez cirurgia. Ihu. Desafie-se, mas não se... Pra vender. É um pouco menor ainda. É, pra vender. Pra vender a gente faz ele pitutico. Ó, galera. E agora a Mamurchka vai montar a caixa que acompanha ela. Porção de frango a passarótica com fritas, Botini. Olha que top. Topzera da balada. Fala aí, Mamurchka. É famosa essa porçãozola de frango a passarinho com fritas, né? E agora a Mamurchka vai montar. Vamos ver se consegue montar rápido, hein? Vamos ver, vamos ver. Hã? Eu não gosto de desafio. Vamos ver se a Mamurchka ainda tá no dom, hein? Mamurchka montava isso rapidinho, Botini. Ó, ó, ó. Que caixinha. Ah, é nada. Aquela desafio dado, desafio executado. Não gostei não, hein, cara? Olha só a Botini. É isso aí, galerinha. Quantos de fritas você colocava aqui quando você fazia, mãe? Essa aí é 500 gramas. Mas colocou... Depende, tem... Tem de 300... 300... Fritas é 200 de fritas... O filé de frango é 200 de filé de frango... E 300... E 400... Ah, 300 de filé de frango e 300... 300 de frito e 300 de frita, de batata frita. E o... Carinha, esqueci de comentar. 200 graus a batata, né, amor? É. 200 grauzeiras de puro fogo santo e poder. Olha. Batata estilo McDonald's e frango estilo KFC, meu amigo. Você só encontra aqui no Eugênios Fit, meu amigo Wall. Chuva dourada. Piscina de Gordorowski. Agora a Mamuxka vai mostrar... A nossa porção de frango é passarinho estilo KFC com fri, 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 fritas. Ó, galera. Pode pegar com a mão mesmo. Feima a mão. Feima. Não é a minha, né? Ó, galera. Essa porção também saía bastante. Quem tem dúvida aí... Se quiser... Deixar os comentários aí no vídeo e na medida do possível nós responderemos. E rumo a 6 mil inscritos, quiçá logo 10 mil e por aí vai. Falta 3 mil pra 10 mil inscritos, hein, galera? Olha, 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 olha. Falta 3 mil não, falta 6 mil e pouquinho. Olha que coisa linda. Mamuxka, batata, você coloca sal nela? Não, eu queria que eu coloquei. Manda um sachezinho. Essa porção a gente servia ela com barbecue ou com tarefa, tá, galera? Então agora vamos mostrar onde que nós vamos montar pra ficar bonito. Vou dar um pause que já volta. Olha aí só, galerinha. Então aquele frango gótico estilo KFC e aquela porção zola de fritas. Porque este é o seu, o nosso canal, é o Gênios Fishing. Olha, galerinha. Olha. Ups. Olha aí só, galerinha. Aquele frango gótico e aquela batata. Frango estilo KFC e batata estilo McDonald's, botini. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. E 300. 300 de frango e 300 de frita, de batata frita. E o... A passarinho é aqui, você põe 500. Vamos ver o crocante. O a passarinho você põe 500. E aqui você põe... 500. 500. Aí vai uma caixa de cada. Agora... Meu Deus. Você já quer forrar ela com papel guardanapo ou vamos mostrar? É isso aí, galera. Já já não é vorta. Então, galerinha. Então, este foi mais um vídeo da nossa batata. Batata frita estilo McDonald's. E frango a passarinho estilo KFC. Porque este é o seu, o nosso canal, é o Gênios Fishing. Se inscreva, compartilhe, ative o sino de notificações e venha fazer parte da família Eugênio. Rumo a 10 mil inscritos. Estamos só com 5 mil e poucos. 5.700. Falta apenas 3.300 inscritos para o nosso canal chegar a 10 mil inscritos. Bora lá? Bora lá!